A BATERIA DE TRAÇÃO Existem vários tipos de cabos de carga que pode utilizar para carregar a bateria de tração do seu veículo. Isto significa que o seu veículo é compatível com todas as infraestruturas de carga que forneçam com reta alternada, quer seja em casa, no local de trabalho ou em espaços públicos. Algumas versões são também compatíveis com infraestruturas de carga que forneçam corrente contínua até 130 kW, tais como os postos de carregamento rápido em autostrada. Um cabo de carga de modo 3 ligado a uma wallbox de 7,4 kW recupera até 400 km WLTP em 8 horas, isto é, durante a noite ou ao longo do dia de trabalho. Este é também o cabo mais adequado para carregar o seu veículo num espaço público. Este permite recuperar até 160 km WLTP num posto de carregamento público de 22 kW numa hora, o tempo necessário para uma reunião, uma visita ou uma ida às compras. O cabo de modo 2, ou flexi-charger, destina-se à utilização de uma tomada de segurança green-up ou uma tomada de rede doméstica quando não está em casa, por exemplo. O tempo de carga numa wallbox equivale a um terço do tempo de carga numa tomada de rede doméstica e metade do tempo numa tomada green-up. Por fim, os veículos equipados com uma bateria de 60 kWh dispõem de um conector do sistema de carregamento múltiplo para carregamento rápido com corrente contínua. Em 30 minutos, um carregador DC ligado a um posto de carregamento rápido de 130 kW recupera até 300 km WLTP ou 200 km para condução em autostrada. Antes de carregar o veículo, desligue a ignição e certifique-se de que o travão de estacionamento está acionado. Pegue no cabo de carga situado no compartimento especial no porta-bagagens e ligue-o à fonte de alimentação. Pressione a tampa de carga para destrancar e liga o cabo. O testemunho de carga pisca amarelo para indicar que o veículo e a ligação estão a ser verificados. O cabo é bloqueado automaticamente. Puxe cuidadosamente pela pega para verificar se está devidamente encaixado. Nota! É fundamental desenrolar bem o cabo de carga para reduzir o aquecimento. Se o indicador apresentar uma cor azul fixa, isto significa que foi programada uma carga. Para iniciar uma carga imediatamente, pressione este botão. Durante a carga, o testemunho pisca a azul. No início da carga, o quadro de instrumentos apresenta informações como o nível de energia, a taxa de carga da bateria e um período de carga estimado com base na quantidade de energia restante e na alimentação fornecida pelo posto de carregamento. É apresentada também a autonomia do veículo, calculada com base na carga existente. A autonomia apresentada é calculada em função da energia que o veículo consumiu nos últimos 70 km. Este testemunho assente-se quando o veículo está ligado a uma fonte de alimentação. O visor no quadro de instrumentos apaga-se ao fim de 2 minutos. Volta a ligar-se quando abrir uma porta. Recomendamos que configure a carga máxima para valores entre 80% e 90% em caso de utilização diária do seu veículo. Isto permitirá beneficiar-lhe um tempo de carga mais curto e a sua bateria terá uma vida útil mais longa. Para tal, acede ao domínio veículo do sistema multimédia Open R-Link. Selecione elétrico, depois bateria e, em seguida, o nível de carga da bateria. No final de uma carga completa, o testemunho de carga deixará de piscar e permanecerá verde. Se o testemunho de carga ficar vermelho, significa que existe uma anomalia de funcionamento da carga. Tem de ligar o outro posto de carregamento. Se o problema persistir, contacte um representante da marca. Desligue sempre o cabo por esta ordem. Pressione este interruptor para desbloquear o cabo de carga ou pressione longamente o botão de destrancamento do cartão. Desligue o cabo e, em seguida, pressione a tampa de carga para a fechar. Por último, desligue o cabo da fonte de alimentação e guarde-o no compartimento especial no porta-bagagens. Nota, não será possível ligar o veículo enquanto este estiver ligado ao cabo de carga. Deve evitar estacionar o veículo em condições extremas de temperatura, visto que isto pode afetar a carga da bateria. Por fim, pode iniciar ou programar uma carga a partir do sistema multimédia OpenR-Link ou remotamente através da aplicação MyRenault. Música Compagando Música Compagando Obrigado.